E aí, pra onde que você tá indo? Eu tô indo pra Salvador. Pra Salvador? Você vai contra a Lika? Oi Mari. O que a gente tá fazendo agora? A gente vai despachar as malas. A gente vai despachar. E aí, pra onde que a gente tá Alex? Esperando liberar o restaurante aqui em São Paulo. Rui né? Nossa, voa atrasou né Alex? Atrasou muito. Muito aprecio. 5 para 1 agora. E aí como tu foi viajar nessa cadeira confortavelmente inquietando? Então foi bem confortável, foi bem deprimente na verdade. Chegamos em Salvador, agora são, não sei se elas são, dá pra ver o relógio. E a gente está indo para o chalé. Música A gente vai fazer façade de pau. O adoro. Música Oi, a gente está no mercado modelo, fazendo algumas comprinhas, levando uma lembrancinha para o pessoal. Vamos lá fazer umas compras. E depois a gente vai fazer o que? Depois a gente vai passear no Pelourinho, vai subir o novo e cansar. Música O que você comprou, Mário? Comprei. 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 Comprei! 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 E aí? 3 2 1 1 5 6 7 3 7 8 9 10 10 21 21 22 23 22 23 23 24 23 23 25 25 Oi gente, estamos no dia de hoje de evento, nos trocamos para começar 2015, o show 2, acho que foi legal, a gente fechou o campeão, depois a gente almoçou, dançou muitos sites, muita avenida a cidade inteira, forteira pra caramba, e agora a gente vai dançar a frente. A CIDADE NO BRASIL Onde estamos indo? Estamos indo almoçar, a gente almoça aqui, depois a gente dorme e vai para a porta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL